Música Quão bondoso amigo é Cristo Carregou com a nossa dor E nos manda que levemos Os cuidados ao Senhor Alto coração do rito Pois o vos posso lhe ser Cristo, por que não levemos Todo ele e o reça Tu estás fraco e carregado De cuidados e temor A Jesus refúgio eterno Vai com fé teu mal expor Pelos amigos de destreza Volta-lhe, Senhor, ação E com seu amor tão terno Mas terás no coração Cristo é o verdadeiro amigo Cristo prova nos mostrou Quando vai levar consigo Ocupado e encarnou Que o nosso sangue mora, nós é mais de prelevar. Nós decidimos o futuro que pudemos alcançar. Nele podemos confiar.